Chegou o dia daquela nossa maratona de batalhas de Beyblades Stock que aparecem normalmente no anime. Vamos lá com o Samurai Saber enfrentando a galera hoje. E já começamos com Dransword. Samurai Saber tem um potencial muito grande, mas o Dransword também acelera muito. Oh, que pancada! Aí. Dransword vai para um ataque, mas não conseguiu tirar o Samurai Saber da arena. Problema para o Dransword que na resistência perde. Uau, que batalha linda. Vamos agora contra o Hellscythe. Hellscythe tem um potencial competitivo muito grande. Vamos ver como ele se sai contra o Samurai Saber. Olha a investida! Ok. Hellscythe meteu uma porrada só e mandou para a Over. É simples assim. Vamos agora contra o Wizard Arrow. Wizard Arrow de resistência. Vamos ver se ele aguenta as investidas do Samurai Saber. Uau! que parte para ataque logo de cara. Linda a investida, mas olha o Wizard. Aguentou muito, hein? De novo, vai se sustentando. Vamos ver quem vai conseguir aguentar mais tempo girando. A level tem um equilíbrio bizarro junto com o Samurai Saber. E na resistência, o Wizard Arrow foi derrotado. Impressionante. O próximo é o Night Shield. Será que o Night Shield aguenta as investidas do Samurai Saber? Não. Definitivamente não. Nem precisou de um Extreme Dash, hein? Seguimos então para o Nightlands. Tem bons contra-ataques. Samurai Saber tem bons ataques. Uau! Simplesmente um Extreme Finish em cima do Nightlands. Vamos ver como ele se sai contra o Shark Edge. Samurai Saber pode ter problemas aqui porque o Shark Edge vai direto no Ratchet. Olha o salto que o Samurai Saber dá. Shark Edge mete um Over Finish lindo. Que batalha fantástica a gente testemunhou aqui. Vamos testar agora contra o Leon Claw. O Leon Claw, quando quer, tem uma defesa impressionante. Samurai Saber parte para cima. Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que aconteceu nessa batalha. Porra, você viu isso? O Samurai Saber pula por cima da investida do Leon Claw que consegue ainda puxar um Extreme Finish depois de tudo isso. Impressionante essa batalha. Meu amigo, o Leon Claw foi muito herói aqui. Seguimos para o Viper Tail. O Viper Tail é um pouco mais alto. Pode trabalhar muito bem aí com os seus Smashes. Samurai Saber ao ataque, hein? Boa investida, mas o Viper Tail foge bastante. Vai para a resistência agora. Sabemos que a especialidade do Viper Tail é a resistência. Samurai Saber está com problemas. Parece que os Smashes do Viper Tail surtiram muito efeito e já era. O próximo é o Rhino Horn. Vamos ver se o Rhino Horn consegue um bom Counter. Nossa Senhora! E um Burst! Vai subestimando o nosso pequeno Rinoceronte, hein? Mandou muito bem, cara. Vamos contra o Drandegger agora. E o Drandegger a gente já conhece aqui no canal. Ele gosta de um Extreme Finish. Uou! Que paulada! Hum, mas foi um Burst bonito, hein? Tudo bem, não foi Extreme Finish, mas o que esse Drandegger fez... Uau! Hell's Chain é o próximo. Hell's Chain tem uma defesa muito boa. Vamos ver se ele aguenta as investidas do Samurai Saber. Uau! Olha aí que paulada do Samurai Saber pra cima do Hell's Chain. Belíssimas investidas. Vai ficar pra resistência, hein? Vamos ver quem vai levar melhor. Parece-se que o Hell's Chain tá com menos resistência. A estabilidade da level pode ajudar muito o Samurai Saber nesse caso. É o que acontece. Chegou a hora do Cadover, chegou a hora do Wyvern Gale. Vamos ver como é que vai ser essa interação aqui na arena. Samurai Saber pra ataque. Acelera aí no contra-ataque, porque o Wyvern Gale conseguiu uma defesa, mas não teve jeito. O Samurai Saber vence. Beleza, mas e contra o Phoenix Wing? Samurai Saber tem peso. Vamos ver se ele aguenta a velocidade. Uau! Do Phoenix Wing. Ele desvia ali muito bem da investida do Phoenix Wing, que pode perder na resistência pela estabilidade da level. Ah, o Phoenix Wing deu muito azar, cara. Putz! O próximo é o Unicorn Sting. Unicorn Sting pode ter uma boa defesa. Vamos ver. Samurai Saber vai pro ataque. Olha! Quase um overfinish ali, hein? Contra-ataque do Unicorn não surtiu muito efeito. Não atingiu o Samurai Saber. Será que vai pra resistência essa também? As chances são altas. O Unicorn, porra, tá com pouquíssima resistência. Samurai Saber pode ter mais estabilidade por conta da level. E é o que acontece. Lindo. Seguimos agora pro Sphinx Cowell. Combo de defesa com excelentes contra-ataques. Vamos ver. Samurai Saber ataca velozmente duas vezes. Olha o Sphinx Cowell evitando um Extreme Finish ali. Vai ficar pra resistência. O impacto do Samurai Saber parece ter sido forte demais a ponto de fazer o Sphinx Cowell voltar pra arena. Mas na resistência não tem como. Vitória do Samurai Saber. Chegamos então no Drum Buster. Essa é uma batalha difícil porque os dois Beyblades são muito agressivos. Tá bom. Eu falei que eles eram agressivos. Mas o Drum Buster, mais que depressa, num golpe só, consegue um Extreme Finish destruidor, mano. Seguimos pro Hell's Hammer. O Hell's Hammer tem ótima estabilidade, boa defesa. E o Samurai Saber tem um ótimo ataque. Mas o Hell's Hammer aguenta bastante. Olha aí, Samurai Saber sofrendo pra se manter na arena. Mas a Hexa do Hell's Hammer dá uma inclinada forte. Ele raspa muito na arena. Vai pra resistência de novo. E é vitória do Samurai Saber. Complicando um pouquinho mais as coisas, o Wizard Rod. Que tem uma ótima estabilidade. Vamos ver se o Samurai Saber também tem um bom ataque pra evitar. Perca na resistência. Sim. Ele tem um ótimo ataque pra isso. Olha esse over, mano. Contra o Tirano Beat eu tô interessado, hein. Tirano Beat é aquele Beyblade com zero resistência. Mais 100% de ataque. Vai pra cima do Samurai Saber. Que pode vencer na resistência agora, já que não foi jogado pra fora pelo Tirano Beat. É exatamente. Quake, né? Aquela. Um golpe e já era. Eu vou incluir aqui o Knife Shinobi. Que tem um potencial de defesa curioso. Quero ver contra o Samurai Saber. Vai pra cima bem mais contido. Uma sequência de ataques linda. Uma batalha que certamente vai pra resistência agora. O desequilíbrio do Knife Shinobi é bem grande. E vai ser mais um ponto na resistência do Samurai Saber. Bela estabilidade da level. O próximo é o Shinobi Shadow. Shinobi Shadow tem uma defesa absurda quando quer. Vamos ver. Contra o Samurai Saber como ele se sai. Belo contra-ataque ali, hein. O fato do Shinobi Shadow ser mais leve faz com que ele ricocheteie muito pelas paredes. Quando atingido pelo oponente, isso pode causar contra-ataques interessantes. O problema é o 180, né? Que tem uma instabilidade aí violenta no Shinobi Shadow. Que tende a perder na resistência. Por isso, é o que acontece. O próximo é o Vice Tiger. O Vice Tiger combina todos os tipos em um só. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Parte pro ataque. Poderia ter conseguido um burst ali em cima do Samurai Saber. Vai pra resistência agora. A chance de cair é grande. Vice Tiger vai caindo e é ponto. Mais um ponto, na verdade, pro Samurai Saber. O próximo é o Black Shell. Não sei se o Black Shell vai ter muita chance, mas vamos testar. Não rolou, não. Um Extreme Finish limpo. Foi uma porrada só do Samurai Saber e caramba, mano. Seguimos agora pro Cobalt Dragun. Vamos ver como o Samurai Saber se sai contra um oponente de giro oposto. Uou! Olha aí o que o Dragun faz. Na velocidade, no encontrão direto. Ele manda pra Over Finish sem dó, cara. O próximo oponente é o Leon Crest. Leon Crest tem um potencial defensivo muito bom. Olha a velocidade do Samurai Saber. E ele erra dois ataques em sequência pra cima do Leon Crest. Uma pena. Leon Crest agora é só aguentar um pouquinho mais na resistência que ele pode conseguir. O problema é que a level que tá no Samurai Saber tem uma estabilidade muito boa. E mantém o Beyblade em pé por muito tempo. E aí vai perder... Ah, na resistência. Que pena. O próximo é o Phoenix Rudder. Vamos ver o que é que acontece nessa batalha. O Samurai Saber é o ataque. O Phoenix Rudder desvia muito bem. Quase um Extreme Finish ali. Vai dar resistência agora. Foi uma batalha intensa, mas não foi ninguém pra fora. Pode ser que o Phoenix vença na resistência porque ele aguentou muito tempo e escapou bem dos ataques do Samurai Saber. É exatamente isso que acontece. A level... Ela custa cair, mas mesmo assim o Phoenix vence. Seguimos pro Whale Wave. Que é um Beyblade normalmente de equilíbrio voltado pra ofensividade. Quando ele pega na Extreme Line... Oh, que paulada! Olha aí, porra! O Samurai Saber aguentou. Não sei como esse contra-ataque. O Whale Wave também bate muito forte. Vai ficar pra resistência de novo. Muitas batalhas na resistência nesse vídeo. Elevate salva? Não salvou. Mesmo assim, incrível, hein? Caramba! Silver Wolf é o próximo. Silver Wolf que tem boa estabilidade, boa defesa. Vamos ver. O Samurai Saber faz um reverse ali. Quase se joga pra fora sozinho. Problema, porque o Silver Wolf... Ele aguenta muito bem os impactos. Dificilmente ele vai cair fácil. Se comparado com a estabilidade da level. O Silver Wolf tá com muito mais rotação do que o Samurai Saber. Que agora só vai cansar e cair. É, não tem como. Olha só! Finalizamos com o Cobalt Drake. Cobalt Drake que, sabemos, é pesado. Ataca bastante eficientemente. E, como disse, é uma só. Cobalt Drake é incrível, cara. Samurai Saber sai desse vídeo com um saldo muito positivo. É um Beyblade incrível. Com uma estabilidade monstruosa graças a level. E um potencial ofensivo muito bom. Fora que o lançador também é excelente. Espero que você tenha curtido essa maratona. Esses vídeos estão ficando longos demais pro meu gosto. Mas, enfim. Deixa um gostei se você curtiu. Não se esquece de se inscrever no canal pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até mais! Tchau!